Música Fala galera aqui é o BAL, estamos com mais um vídeo de last day para nossas queridas invasões Vamos ver se dessa vez a gente vai ter sorte, às vezes a gente dá sorte, às vezes não, tem que ser assim E vamos ver o que acontece, estamos aqui galera na base aqui ó, Mi, 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 Nossa Senhora Eu só, eu não sei porque eu tento ler esses nomes, que isso aqui não é nome, acho que é aí gerou um asleta aleatório e foi, né? E vamos ver, se você for novo, galera, se inscreva e também já vai deixando aquele like aí, né? Estamos no kitzinho básico aqui de invasão, né? Aqui, deixa eu ver se a arma está sendo silenciosa. Tem vezes que eu esqueço de pôr o silenciador dessa arma e venho pra cá, né? Vamos ver aqui, ó, tem nada aqui nesse carro, vamos ver a base aqui, já tô vendo que ela tá meio aberta, onde tem a parede level 3 aqui, aqui já tem a casinha do cachorro, a base faz meio que um L meio que pontado aqui pra cima, tô vendo que muitas paredes level 1, né? E vamos ver aqui, ó, se a gente vai entrar, rapaz, ó, aqui embaixo está level 2, né? Level 3 ali, né? E parece muito com aquele level 3 que começa, e sempre quando tem essa base quadradinha ali, level 3, aquela base inicial que a gente começa ali, vai ter uma bancada, ou vai ter uma moto, ou vai ter uma bancada de armeiro, e basicamente não tem nada, tá? Então pode ser que aqui seja um cômodo, e aqui seja outro cômodo, tá? Então a gente vai, vamos entrar por aqui, e vamos ver o que tem lá, né? Vamos tentar analisar aqui, pra ver qual que é a melhor forma que a gente achar, pelo menos o loot. Caraca, não tem nada, hein? Aí, ó, acertei, ó, aqui embaixo tem um cômodo, e aqui era outro, só que eu não contava com esse aqui de cima. Não tô vendo, eu vou subir, né? Porque ele pra baixo ali, acho que eu nem tento ali, pode ter uma bancada, aí é ruim, é ruim. Ó, achamos o loot, achamos o loot, tem outro cômodo ali, hein? Caraca, acho que eu vou ficar nesse cômodo aqui mesmo, hein? Vamos abrir esse, porque o outro lá de baixo já sei que eu não vou abrir, mas vamos abrir esse pra ver se tem alguma coisa. Vai que tem. Tem nada, hein? Tem nada, tem nada. Ó, os zumbis estão vindo, estão vindo. Estão vindo aqui. A base que não tem spin pra mim aproveitar. Vamos matar aqui, ó. Vai lá, Scarlett, dá dentado nesses bichos aí, velho. Nossa, voou a cabeça. Cadê o outro? Vem cá, vem cá, vem pra morte, vem pra morte. Vai morrer, filho. Vai vir pra morte mesmo, hein? Beleza, né? Então, vamos ver aqui, ó. Temos esses roots. Eu acho que não vai dar pra me abrir todos, tá? Então, vamos começar. Vamos começar. Vou abrir uns aleatórios aqui, ó. Ó, gasolina eu vou levar. Filha aqui eu vou levar. Talvez essa roupa. Eu não sei. Na verdade, acho que eu vou usar essa daqui, ó. E depois eu coloco a minha, porque aquela ali tá acabando. E aqui acho que é só isso. Tá só isso. Vamos abrir outra aqui, né? Vamos aqui. O que a gente vai achar? Ó, já achamou? Já acham uma arma aqui, né? Talvez essa arma aqui vá com a gente também, né? Ó, isso aqui já é bom. Né? Opa, deixa eu voltar com a minha calça aqui. Isso aqui é bom. Né? Isso aqui também é bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos abrir isso de cá. Vamos abrir isso de cá. Vou ficar tudo aqui mesmo. Eu não vou pro outro lado, não. Uh, rapaz, arma. Agora tá vendo zumbi? É os zumbizeiros aí. Ah, zumbizeiros. Acham uma arma. Já, eu não vi direito lá, mas vi que é uma bocadinha de arma. Então, naquele loot ali já valeu a minha invasão, hein? Já valeu a minha invasão ali. Vou matar esses caras aqui, ó. Vou matar no tiro, velho. Vou gastar essa bloc toda aqui, ó. Deixa eu encher minha energia. Ó, o shotgun novinha. Opa. Shotgun novinha. Umas blocs aqui acabando. Esse aqui também tá acabando. Bilhetinhos aí. Beleza. Que coisa. A gente volta e pega aqui. Vamos ver se a gente vai achar mais armas, tá? Vamos ver se a gente vai achar mais armas. Uh, rapaz. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Que coisa da horazera aí, hein? Da hora demais. Já vamos colocar isso aqui na nossa motoca lá, ó. Vamos colocar na nossa motoca. Vamos lá. Uh, rapaz. Só ali já fiquei feliz. Ah, invasão que valeu a pena. Invasão. É invasão que eu respeito, velho. Isso é invasão que a gente respeita mesmo, hein? Não gastei C4. Veio gasolina. Veio armas aí. Espada. Glock. Olha aí que sensacional, velho. Olha que sensacional aí. Muito topzera mesmo, velho. Topzera do topzera. Então vamos lá, vamos lá. Vamos continuar levando isso aí tudo, né? Qual que eu tava? Tava aqui? Talvez eu levantei isso daqui, ó. Então você deve ter isso, né? Vamos lá, vamos abrir mais aqui, ó. Vamos abrir mais aqui. É, é um facão ali acabando. Qualquer coisa a gente leva ele. Vamos abrir outro aqui. Ver o que que tem. Motós! Aqui, olha os bichos vindo. Olha, tá escutando a pegada deles. Vou gastar essa Glock toda, hein? Vamos esvaziar a Glock neles, hein? Vamos esvaziar essa Glock. Cadê os outros? Cadê os outros? Tem mais dois. E os dois vêm juntos. E os dois vêm juntos. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver que tá faltando esse daqui. Uma gasolina. A gente vai pôr na nossa motoca lá. Vamos abrir. Será que dá pra abrir tudo? Pô, tô achando que vai dar pra abrir tudo, hein? Acho que vai dar pra abrir tudo. O que eu vou fazer? Acho que eu nem vou voltar lá. Não vou pôr essa gasolina. Não, tô com perigo de voltar lá. Vamos pegar essas Glock aqui, ó. Vamos pegar vocês que vão ficar pra me abrir o próximo loot. Você e você e você. Venha. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Clica pra pegar tudo. Não tem nada que eu queira. Já vou pôr essa... Apesar que essa Glock ali está encabando igual a outra. Eu vou levar ela, hein? Vou levar essa comida de Glock aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Isso aqui vem. Isso aqui vem. Isso aqui vem. Isso aqui vai pra lá. Isso aqui vem. Tá? E vem essa comida de Glock aqui pra mim. Tá? Vou encher minha energia aqui. Ah, tô até perdido aqui que eu vou levar. Acho que tá de bom, hein? Acho que eu não quero levar mais nada aqui, não. Ah, tá. Isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho que trocar, rapaz. Aqui eu troco. Então vem você e vem você. Aqui tá de boa. É um motor. Quero esse motor aqui. No lugar desse... Um negocinho aqui, ó. Beleza. Isso aqui vem. Então eu vou abrir o último loot. Vamos ver se o Big One vai vir. Não veio, hein? Que da hora. E foi nada. Então eu vou trocar essa aqui, ó. Vou pôr você aqui, ó. E fechou. O que ficou, ficou. O que levou, nós levamos aí. Caraca. Invasão aí. Topzera do sensacional. Demais, hein? Olha. Olha isso, olha isso. Topzera. Invasão. Que a gente respeita. E eu mereço o like de vocês aí. Vamos sair, vamos embora. Então se gostou, dê seu like. Eu sou o Bot. E hoje, no próximo vídeo.